Hoje é quarta, 26 de outubro, entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. 19 horas e 30 minutos no estádio Newton Santos, hoje Botafogo e Red Bull. É tudo ou nada? Claro, visando a Copa Libertadores. E também, meio que para garantir uma vaga antecipada na Copa Sul-Americana e você ter ali as quatro últimas rodadas apenas com foco na principal competição da América do Sul. Dá, ainda dá. Depende do Botafogo de futebol regatas e terminar de vez com essa situação de não vencer no estádio Newton Santos. Eu acredito que hoje a gente consiga uma grande vitória. Roda a vinheta e daqui a pouco eu estou de volta. Botafogo e Red Bull, primeiro turno 1x0 para o Glorioso. Um jogo ruim lá no estádio do Bragantino, onde o Vinícius Lopes, que atualmente está na equipe do RWD Mulembique, marcou o nosso gol da vitória. Muita coisa mudou de um turno para o outro. O Botafogo hoje tem um time mais qualificado e o Red Bull continua uma equipe oscilando. Daqui a pouco o Léo Dantas vai trazer mais detalhes sobre a equipe de Bragança Paulista. Mas pegando o nosso lado, o Botafogo encorpou nesta reta final do Campeonato Brasileiro, né? No segundo turno em diante. Porém, para esse jogo, nós teremos alguns desfalques e ausências importantes. O meio campo, só teremos o tchê-tchê, daquele que é visto como titular. Você vai ter que escolher mais dois atletas para serem os meio campistas. A defesa é a titular, sem nenhuma ausência. Do meio para frente também, um ataque, as pontas, você tem todas as suas opções. Mas o coração do time está diferente. Qual Botafogo deve ir a campo hoje, Thiago Franklin? Gatito, Daniel Borges, Azaga com Adrielson e Cuesta, Marçal na lateral esquerda, todo mundo ali certinho. Meio campo? Provavelmente tchê-tchê, Patrick de Paula de segundo homem e Gabriel Pires de terceiro. Meio que jogando no 4-1, 4-1 com dois jogadores lado a lado. É uma opção. Ou você pode colocar o Jacob Montes como meio armador. Ou o Lucas Piazon como meio armador. Você tem várias possibilidades. Só ali, uma hora antes do jogo. Às 18h30 nós saberemos qual será o meio campo titular. Nas extremas, Júnior Santos e Jefinho, esta deve ser a formação. E no comando de ataque, claro, Tiquinho Soares, que hoje precisa funcionar, precisa colocar a bola dentro da casinha. Porque os seus gols são importantíssimos para o Botafogo. A partida não será fácil e esse jogo vai definir o que o Botafogo pensa e poderá fazer nas últimas quatro rodadas. Se a gente não vencer, muito provavelmente nós seremos ali quatro amistosos para o Botafogo fazer três pontos e ficar na Copa Sul-Americana. Se o Botafogo vencer é o que a gente quer, nós estaremos fortíssimos na luta pela vaga na competição sul-americana. Na principal competição do nosso continente. É isso, o jogo de hoje traz esses pontos, traz essas situações. E o Botafogo depende dele, tem que jogar bola. E se jogar, vence o Red Bull, que é uma equipe que não vive o bom momento, mas é um time chatinho. E o Léo Dantas vai contar todos esses detalhes para vocês. Vale aí, Léo. Oi, Thiago. Oi, pessoal do canal. Tudo bem? Vamos então falar do Bragantino, que está ali, pertinho do Botafogo, na tabela de classificação. Desce no terceiro lugar com 41 pontos e dados em escadinha. Olha que curioso. 10 vitórias, 11 empates, 12 derrotas. Número de gols marcados e sofridos? Idêntico. 45, o que mostra um desequilíbrio entre os setores do campo. É o sexto melhor ataque e a quinta pior defesa. Começando a análise, como sempre, então, lá por trás. Porque sofre tanto mesmo que lá na frente tem um bom desempenho. Motivo número 1. O goleiro. Com todo respeito, o Clayton é fraco. Alguns chutes despretensiosos, lances fáceis, viram frangos. E ele tem a quarta pior porcentagem de defesas de todo o campeonato. Ou seja, se forçar, ele entrega para a sobra. Então o Botafogo precisa ter um pouco mais de volume no ataque e chutar mais ao gol. De onde tiver, para tentar forçar o erro do Clayton. Outra questão importante defensiva do Bragantino. O lado esquerdo. O Luan Cândido vive grande fase, o lateral. É o artilheiro do time na competição, com 9 gols marcados até aqui. E vira quase um segundo ponta esquerda ao lado do ponta de verdade. Pode ser o Elin ou o Sorriso. O X da questão é que, como ele fica muito lá na frente, às vezes abre um espaço por ali. Então o lado direito do Botafogo pode se aproveitar desse corredor, digamos assim. Mas se tiver um esquema bem acertado por ali, pode conseguir encaixar essas saídas por aquele lado. É bem verdade que o Bragantino utiliza, às vezes, o retorno dos volantes para suprir essa questão. Às vezes defende até com 6 jogadores dentro da área. E não tem o menor pudor de recuar a linha média para ajudar lá atrás. Mas esse corredor pelo lado esquerdo do Bragantino pode aparecer muito bem. Outra questão que o Bragantino concede muito. Chutes de média e longa distância. Por isso que eu falei que o Botafogo precisa chutar de onde for. E bola apagada. É só a gente lembrar. O gol da vitória lá em Bragança, no primeiro turno, saiu de uma cobrança de falta. O ponto positivo da defesa do Bragantino é o Aderlan. O lateral direito, ele sobe muito também para fazer cruzamento. Eu falo mais disso lá na frente, no fim do vídeo. Mas ele tem um bom percentual de roubadas de bola. Então, quem tiver pelo lado esquerdo do Botafogo, precisa tomar cuidado para não perder essa bola ainda no campo defensivo, né? No Botafogo. Para deixar o Bragantino mais perto da área e do campo ofensivo. Pensando no meio-campo do Red Bull. Quase não existe. Tem alguns bons jogadores por ali. O Johan, principalmente, que deveria ser o cara da criação. Mas ele não está dando conta do recado. Então, o time troca poucos passos por ali. Cria pouco e não chega com a bola dominada pelo meio. Como, então, o Bragantino supera essa questão da criação para ter tantos gols com um meio ruim? Bola longa. E a origem é a defesa. Ou o Cleiton goleiro ou o Léo Ortiz. O zagueiro pela direita. Experiente, cheio de fundo do time. Mas que não está jogando em função de uma lesão. Então, tem que tomar cuidado com essa bola longa. Ela encaixa com facilidade. E é a grande arma do Red Bull Bragantino. O ponto positivo é que o Botafogo é o terceiro time com mais cortes no campeonato brasileiro. Ou seja, pode repelir essa questão com certa facilidade. Se tiver encaixado e atento. Lá na frente, o Bragantino chega com volume ofensivo. Normalmente, com superioridade no mérito. O trio de atacantes. O lateral esquerdo do Ancântino, como eu já falei. E o pessoal do meio fazendo infiltração. Esperando uma bola rolada para trás. Para a finalização. O Bragantino tem muitos jogadores que sabem finalizar. Então, tem que tomar cuidado. Tirar espaço para essa bola não chegar com perigo no gatito. Ponto positivo lá na frente. O Popol, o novo centroavante do time. Contratado na janela do meio do ano. Voltou a dar presença de área para o Bragantino. Ele é alto, tem a perna longa. O passo longo. Então, ele ataca de várias maneiras diferentes. Por alto, por baixo. Vindo de trás. Recebendo a bola na cara do gol. Tem que marcar muito bem ele. Os cruzamentos da direita do Aderlan. O Bragantino é o segundo time que mais cruza. Ele é muito perigoso. E, claro, o Arthur, o craque do time, chuta muito bem com a canhota. Ele joga no ataque do lado direito e corta para dentro para finalizar. E também dando assistências. O Bragantino é, sim, um time perigoso. Bom jogo. Antes do Leozão Memória Alvinegra, fortaleçam com seu like. Inscrevam-se no canal. Assistam a Noite Alvinegra de ontem, que é um complemento neste nosso vídeo de agora. Também o Almoço com o TF. Todos os conteúdos aqui do canal deste careca que eu vos fala. Conto com vocês. E para falar um fato histórico, chamo o Leozão Memória Alvinegra. Que, olha, tá on fire. Tá on fire. Fala aí, Leozão. Fala, TF. Galera ligada aqui no pré-jogo. Tudo bem com vocês? Eu sou o Leozão. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre Botafogo e Bragantino. Mais uma partida importantíssima do Glorioso. Rumo a, quem sabe, a classificação na Libertadores. Temos que acreditar que é possível. Porque realmente é. Mas desde o domingo, quando acabou a partida entre Botafogo e Fluminense, eu fiquei com a Comembol na cabeça, visto que estamos lutando por uma vaga no maior torneio da entidade. E pensando na Comembol, me lembrei de tempos de vitória. Bons tempos de vitória na Comembol de 1993, que conquistamos com o nosso jovem Botafogo naquela época. Naquela campanha, logo na primeira fase, o Botafogo enfrentou em ida e volta essa mesma equipe do Bragantino que enfrentaremos nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Na partida de ida, vencemos por 3 a 1. E na partida de volta, confirmamos a nossa classificação vencendo por 3 a 2. Só no confronto, o Simval marcou simplesmente 4 gols dos 6 que o Botafogo marcou no Bragantino. Os outros dois gols do Botafogo foram marcados por André e Marcelo Carioca. Na verdade, Marcelo Carioca na ida e André na volta. O Botafogo, então, mesmo desacreditado pela mídia, porque o Botafogo era uma equipe um pouco mais fraca que as demais, mesmo assim o Botafogo garantiu a sua classificação. Foi indo, foi indo, foi indo. E chegamos na final, todos sabemos a história. Botafogo campeão. Não é lembrado na arquibancada, não tem música, mas são os grandes heróis do Botafogo que precisam ser homenageados. Coloque a mão na consciência, torcedor alvinegro, e sempre que puder, homenageie aquela geração de 1993 que venceu a Copa Comembol. Aquela geração deixou um ensinamento muito importante pra gente. Nunca perca a fé, torcedor alvinegro. É isso que eu peço pra vocês nesse confronto com o Bragantino e nos outros que virão. Mas, começando agora, neste confronto contra o Bragantino, não vamos esquecer da principal lição que aquela equipe de 93 nos deixou. Nunca perca a fé. O Botafogo precisa de cada um de nós. Seja gritando feito louco do sofá da sua casa, ou gritando mais alto que o colega do lado na arquibancada. Nunca perca a fé no Botafogo. Porque nós temos cacife pra muito mais. E é aquilo que eu sempre falo no meu canal, e sempre falo quando eu tenho a oportunidade, e quando eu lembro. Mas eu sempre falo isso. Enquanto brilhar uma estrela no céu, o Botafogo vai ser gigante, interminável, indestrutível. Então, torcedor, nunca perca a fé no Botafogo. E vamos lembrar do ensinamento dessa geração de 1993, que precisa ser mais lembrada por nós, torcedores alvinegros. Espero que vocês tenham gostado dessa minha participação. Grande abraço pra vocês. Vamos vencer hoje. Valeu. Então é isso. Botafogo, Red Bull, hoje 19h30 no estádio Newton Santos. É aquele último momento, arrancada final, fazer a nossa parte. Se a gente não conseguir, serão quatro rodadas ali, onde nós iremos jogar jogos visando apenas a Copa Sul-Americana e terminar a temporada de uma maneira digna. Mas, se o Botafogo fizer a sua parte e vencer hoje, aí sim, nós vamos entrar fortíssimos na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana. E a rodada começou até que positiva, já que o Santos perdeu para o Flamengo no estádio do Maracanã. Isso mostra que, pelo menos, o adversário está seguro. Agora a gente tem que fazer a nossa parte. Tamo juntos. Mais dois vídeos aqui. Volto às 21h30, lá do Newton Santos, com o nosso pós-jogo. Tamo juntos. Fogou. Valeu. Fui.